Nós estamos aí em operações desde o momento que recebemos a notícia dessa fuga. A Polícia Militar vem realizando abordagens também nas estradas, nas fazendas, perguntando, tentando receber informações de possíveis locais onde esses presos poderiam estar foragidos. E hoje, numa abordagem nossa, em um determinado local, próximo ao Rio dos Patos, nós conseguimos aí obter êxito em localizar três dos, quatro dos fugitivos. Estamos apresentando os mesmos agora para a Delegacia Municipal para que as providências cabíveis em relação ao caso sejam tomadas. Vale ressaltar aqui o comprometimento de todos os policiais envolvidos nessa operação, que em menos de 48 horas já recuperaram aí sete presos. Agradeço também o apoio das demais instituições, da Polícia Judiciária Civil, que também está nos apoiando nessa operação. O senhor Paer também, que veio de Sorriso, está aqui desde o início da operação, a cavalaria, a força tática e o batalhão em si, todos os policiais, todos esses agentes de segurança trabalhando em prol da sociedade, no sentido de tirar esses presos de circulação, apresentando os mesmos à justiça. Pode ser que tenham recebido apoio, sim, ou ter passado em alguma residência e ser evadido para um local de mata, considerando que nós estávamos fazendo várias abordagens, estamos ainda, iremos continuar fazendo várias abordagens, o helicóptero está realizando ações aqui também, e isso pode ter feito com que eles tenham ido para um local de mata. Aproveito o ensejo e conclamo mais uma vez à sociedade que continue realizando as suas denúncias, ligando o 190, passando informações para nós, no sentido de nós localizarmos os outros três fugitivos da cadeia pública de Nova Mutum. Coronel, vale ressaltar também que, se por algum acaso alguma pessoa for pega, dando abrigo a algum desses foragidos, o que pode acontecer com essa pessoa? Com certeza essa pessoa vai ser responsabilizada, será encaminhada para a delegacia também. Cabe ao cidadão agora, o cidadão tem que nos ligar, tem que nos informar, passar informações para que a gente possa tirar esses indivíduos de circulação e manter a nossa cidade segura.